O RV de Guginha O Guginha vai te atacar, tu vai perder tua vigendaz Tu vai ser tá gostoso na piroca do trem bala Tu vai ser tá gostoso na piroca do trem bala Aqui tu seta, 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 seta é pau e rala Aqui tu seta, 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 seta é pau e rala Vítimo esse dado para nove e é safado que gosta de putaria toda hora, todo dia Vai se dando na minha piquee vai, vai sobindo na minha pique sacar Valecendo na minha pique vai, vai subindo na minha pique sacar Palaquecimento que eu te boto no dento, vai safado na bagosta, eu me varecido por unha Aquecimento que eu te volto no dentro, tudo dentro, tudo dentro, tudo dentro das cachorras Tudo dentro, tudo dentro, tudo dentro das cachorras Tudo dentro, tudo dentro, tudo dentro das cachorras Gente, ei Guguinha, tem roda putaria aí? E no céu de Teguguinha, Guinha, 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 Guinha Ei Guguinha, fala pra ela, uma mulher putaria, uma delão mesmo Aí se os caras não gostar, sai da música, bota outra Aí, aí Guguinha O Guguinha vai te tacar, tu vai perder tua vizendaz Joga, 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 joga o cera com a lupa com vontade Joga, 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 joga o cera com a lupa com vontade Joga, 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 joga o cera com a lupa com vontade Joga, 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 joga o cera com a lupa com vontade Joga, 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 joga o cera com a lupa com vontade Tu vai sentar gostoso na piroca do trem bala Aqui tu senta, 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 senta é pau e rala Aqui tu senta, 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 senta é pau e rala Ritmo excitado, paranoia, safada que gosta de putaria toda hora, todo dia Tô sentando na minha pique vai, tô subindo na minha pique fica Valecendo na minha pique vai, tô subindo na minha pique fica Para aquele cimento que eu te boto tudo dentro Tiro dentro das cachorras Tiro dentro das cachorras Ei Guguinha, que é terror da putaria ai? Vinicel de Tiro Guinha Ê Guguinha, fala pra ela, bagulha puta aí é uma delão mesmo Aí se os caras não gostar, sai da música, bota outra Aí, aí Guguinha